Um levantamento do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrou que o preço da picanha apresentou uma queda em fevereiro. Uai! É, eu continuo sem comer. A princípio é uma boa notícia para o consumidor, mas especialistas explicam que a economia só vai ser sentida nos próximos meses. Ah, por isso que eu não comprei ainda. Pode balançar. Ela é suculenta, macia e saborosa. Sem dúvida, a picanha é o prato mais cobiçado do brasileiro. E segundo uma pesquisa divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o preço do corte sofreu uma redução de 2,6%. Mas a realidade é que o impacto ainda não surtiu efeito no mercado. Nossa equipe de reportagem procurou entender a pesquisa na prática. Este gerente de um estabelecimento do setor disse que ainda não houve a redução no preço da picanha. Não teve alteração para a gente. Vamos dizer, essa semana, que a partir do início da semana começa a chegar também carnes e também os fornecedores tiraram um pedido para ver se houve alguma alteração. Mas no boi mesmo ainda, nessas carnes de primeira linha, não houve. Na prática, a redução dos preços da picanha ainda não é notada nos principais estabelecimentos do setor no Vale do Aço. O que se percebe até agora é uma redução do valor da carne do tipo segunda linha, aquela considerada uma carne mais magra como essa daqui. A picanha de segunda linha, aquela com pouca gordura, pode ser encontrada a 59,90 o quilo. Mas aquele corte mais suculento, o de primeira linha, ainda não sai por menos de 100 reais o quilo. O gerente da loja lembra que apesar da picanha ser a carne mais procurada pelo consumidor, outras opções também são bastante procuradas. Tem um contrafilé que hoje, que é o chorizo, que é o mesmo corte de carne, que atende muito bem dependendo da qualidade da picanha. Então assim, igual ao chorizo, por exemplo, com um corte mais fino, ela tem um preço um pouco mais baixo da picanha e que atende ou às vezes pode até ser um pouco melhor do que a própria picanha. Para este economista, a pesquisa recém divulgada pelo IBGE demonstra uma diminuição no preço da carne de forma gradativa. E o consumidor deverá esperar um pouco mais para sentir o reflexo no bolso. E vai acontecendo aos poucos. Ela vai acontecer de forma bastante gradativa, uma vez que há uma grande oferta de carne bovina no mercado. Nós tivemos um problema recente com a vaca louca, houve a suspensão de embarques, de exportação. Isso acaba colocando mais carne no mercado, que faz com que o preço tende a cair ainda mais. Mas essa percepção vai ser lenta, os preços não vão desabar, a picanha não vai ficar realmente acessível a um preço de abaixo de R$ 60, com muita dificuldade. Não vai acontecer isso para breve, mas a gente espera que não neste ano, mas nos próximos anos, essa queda continue de forma mais acentuada. É, e viva a picanha, né? Quem é que não gosta, né?